No município de Ribeirópolis, o problema é exatamente, são os buracos na pista, né? Olha só a situação, estas são as condições da rodovia estadual que liga Moita Bonita ao povoado Serra do Machado em Ribeirópolis. Eu fico imaginando isso trafegar à noite, né? Com iluminação inadequada. É muito buraco em toda a extensão da via, né? Esse vídeo foi enviado pelo nosso Zap do Papito, através de um telespectador, o Paulo Henrique, no qual já agradeço imensamente, que é morador de Moita Bonita. As péssimas condições das nossas estradas, das rodovias estaduais, isso não é mais novidade para seu ninguém e sequer se tem um programa, pelo menos, de revitalização ou pelo menos que possa minimizar esses problemas. Há quem diga que falta dinheiro para exatamente fazer esse tipo de trabalho, né? Mas tem dinheiro para outras coisas, tá bom? 13h25, nós pedimos, né, encarecidamente ao DER que dê atenção aí às reivindicações dos moradores da região, né? Porque se faz necessário, contra fatos não há argumentos, é preciso um pouco de bom senso ou pelo menos medidas paliativas para que essas coisas possam serem resolvidas da melhor forma possível e mais rápido possível, né? Ou vão esperar a eleição acabar para que se tome alguma decisão. Pelo menos aproveitem, né, esse clima de eleição para não dizer que está realizando alguma coisa para amenizar o sofrimento dessas pessoas, tá?